O que é o Brasil? Eu acho que podemos esperar muita dedicação dos atletas em campo. E um jogo bem movimentado, Vilani. Dá na tela a escalação do Arsenal para o jogo. William Saliba é titular com Gabriel no miolo da zaga. Partei aparece com Odegaard no meio. E Gabriel Jesus fecha a escalação no ataque. A gente escala para você o Bayer Leverkusen. No gol, Radek. Jonathan Ta entra jogando com o Tapsobar no meio da defesa. No ataque, apenas um jogador como referência. O Arsenal toca na bola, começa o jogo. Viertz. De Birbey. Vai bem, faz a defesa. Bateu curto por ali mesmo. Dá a ponta para o Bayer, ele afunila. Trava a marcação. Gabriel Martinelli. Bom corte, a jogada era boa. Viertz. Vai conduzindo para o ataque. Defendeu, tem bola em jogo. Ah não, perdeu a chance. Que defesaça do goleiro, Vilani. Se essa bola entra, complica a vida do time. E eu tenho que correr atrás do empate. Ah, estou contigo, defesaça. E pelo menos dá para respirar um pouquinho com a bola no pé, amigo. Partei. Arrojado, goleiro. Rápido. Chega antes do atacante para evitar o perigo na bola enfiada. Moussad Jabi. Passe errado. Direto na marcação. Odegaard. Tomas Patei. Radek salva. Sensacional, o finlandês. Defesa monumental, Vilani. E aí? E aí? E aí? Bate curto. Quero ver. Segura, desacelera o Odegaard. Espera pelo time. Bloqueia a finalização. Rouba a bola na boa moral, na defesa. Tem espaço, pode vir o contra-ataque. Vai em direção ao gol. Faz o corte para dentro. O Leverkusen toca, toca, trabalha com paciência, tenta o espaço. Gabriel Martinelli recebe. Martinelli com a bola. Intercepta o passe na hora H. Os números confirmam que a gente está vendo, Vilani. O jogo está abrigado. Com uma posse de bola bem dividida. E muita disputa. Atenção, atenção. Está na cara do gol. Gol! Sorriso da cara da galera do Tampaceiro. E no replay a gente vê que bela assistência. Passe preciso por cima da marcação. E cara a cara deu uma bela batida colocada para o fundo do gol. Gol! O Arsenal dá a saída e agora perde o jogo. Quero ver. Termina a primeira etapa. Intervalo de jogo. Tem muita coisa por vir ainda. Segundo tempo, bola rolando. Vai Leverkusen até aqui. Vai Leverkusen até aqui. Vai vencendo. Vantagem mínima. Tem muita bola para rolar. cortou da ponta para o meio. Chute bloqueado. Subiu a bandeira. Impedimento bem marcado. Para morrer de repente leva um mês, Caioba. Olha isso. É, agora faltou atenção na hora do passe. Era só ter esperado um pouquinho mais. Jorginho. No limite. Mantém o jogo. Pode levar perigo. Recebe Gabriel Jesus. Prometia o ataque. Não deu. Lançamento pelo alto. Perigoso. Já subiu a bandeira. Arbitragem para o lance, Caioba. Marcação correta, Guga. Era para ter atrasado um pouquinho a passada. Acabou se adiantando antes do passe. Segundo tempo, 15 minutos. Temos pelo menos mais 30 com bola rolando. Sai a jogada. Sai o ataque. Ele corta o passe na área. Recupera a posse da bola. Cara a cara para empatar. Toma a bola. O árbitro apita a falta. Carrinho imprudente no mínimo. Mostrou o amarelo. E foi bem no lance. Era mesmo para cartão. Movimentação na beira do campo. Substituição. Quem entra? Quem sai? Demir vai. Corta a zaga. Chega bem no lance. Martinelli com a bola. Odega. Que chance para empatar. Gol! Do Arsenal para empatar o jogo. Empate importante para os Gunners. Vai mudar a cara do jogo. Olha só o replay. Lindo enfiada de bola no limite. Quase deixando ele impedido. E olha, a marcação estava em cima. Mas ele encontrou o espaço e fez o gol. O FIFA em forma. A bola volta a rolar e o placar é de um a um. Chegou bem para tomar sem falta. E lá vem o Arsenal para o ataque. Não quer o empate. Será que dá tempo? Eles vêm pela vitória. Radek com tranquilidade. Marcação alta, forte, em cima da saída de bola. Keren Demir vai. O Leverkusen toca, toca, trabalha com paciência. Tenta o espaço. 43, segundo tempo. Tem opção ali, o Gabriel Jesus. Pega, Radek. Sensacional. Impressionante a defesa. Há elasticidade para chegar nessa bola. Escanteio cobrado na área. Joga limpo. Joga sério. Afasta dali. Apinta o árbitro. Final dos 90 minutos. Placar empatado.